Dores equilibrados que entendem as mensagens, que conseguem lidar com esses momentos de pressão, mas eu estou-lhe sempre a falar do mesmo, é não estarmos focados no que nós controlamos, aquilo que nós sabemos fazer. Disse-lhes hoje, sinceramente, hoje eu não queria que eles estivessem Eles de 0 a 10, às vezes estão 10, outras vezes estão 8, outras vezes estão 5 Eu só lhes pedi que estivessem nota 7, de forma consistente Porque nós, no jogo que fizemos na Vila Melmiro, estivemos abaixo do nosso normal Não digo que estivemos num jogo ou num momento exuberante A única coisa que eu lhes pedi hoje não foi mais do que a melhor versão deles Queria a nota 7 de cada um Mas não posso deixar de referir o Santos Uma equipa, já vos tinha dito isso, muito experiente, muito batida Um treinador também super competente Que sabia o que vinha aqui fazer Teve as transições deles Porque ele sabe que o futebol brasileiro, ao contrário de aquilo que alguns pensam É um jogo de transições E se vocês têm dúvida daquilo que eu digo Vejam os golos que se fazem, como é que se fazem Se é propor futebol ou é transitar Não me perguntem a mim Perguntem às estatísticas do futebol brasileiro Às estatísticas do futebol paulista É assim que se fazem mais golos Através de transições E o nosso adversário vinha com a lição muito bem estudada Tem um ponto, eu não sei que idade é que ele tem Mas o Guilherme foi um jogador que nos deu muito trabalho Muito trabalho lá e cá E a minha opção tática teve também a ver com isso Poder anular as transições que vinham Não digo 90% mas quase 90% pelo mesmo jogador E ele teve essa oportunidade de poder fazer golo Hoje o Everton teve nota 10 Fico feliz por ele lidar com as críticas com a maturidade que ele já tem E foi muito criticado Não pelos colegas Não pela comissão técnica Mas pela imprensa Que a imprensa é assim que faz Que tem que fazer Quando jogamos bem Elogiamos Quando jogamos mal É preciso lidar com essas críticas Diz-se que elas não sejam ofensivas E que não ponham em causa Tudo aquilo que é competência E um ser humano Porque ele é um homem Antes de ser um jogador E como o homem que é Vai cometer erros Às vezes até penso Que só os jogadores Os treinadores aqui É que cometem erros Mas felizmente ele soube lidar com isso E acho que ele hoje teve nota 10 E nos soube Em momentos chave do jogo Segurar o zero E vocês sabem Por exemplo Na segunda parte Quando o Guilherme Se isolou perante ele E ele fez o que tinha a fazer Mas Bom jogo Podia ter caído para o nosso adversário Reconheço Como te disse Veio à procura transitar E teve as suas transições E a primeira pergunta É que te vou dizer Acho que fiquei mais emocionado Com aquilo que o nosso torcedor Nos fez A minha, a minha comissão técnica Os nossos jogadores Ao mesmo nível do que o título Acho que nem nos meus sonhos Como te disse Eu não estou aqui para Ser melhor do que ninguém Ou ser melhor que algum treinador Que passou aqui Eu estou aqui para Para tentar ser melhor do que eu mesmo Para aprender com os meus jogadores Para aprender com o futebol brasileiro Para dizer aquilo que penso Porque é isso que assim Que eu sempre fiz Mas sem dúvida nenhuma Naquele momento O meu coração transbordou Da palavra amor Porque acho que é isso Que tem que ser Eles dizem que eu sou um deles E sou o mesmo Eles dizem que me amam Eu também os amo E obrigado Acho que foi muito lindo O que fizeram E que me comoveram E muito A minha e a minha comissão técnica E obrigado do coração Abel Boa noite Você disse recentemente Que o Palmeiras Ele se tornou um time Que quando ganha Vira meio que uma obrigação Porque o sarrafo Está lá em cima E quando perde Acaba sendo uma frustração Muito grande Agora Internamente Passando O que você passa No dia a dia Com os jogadores Tendo esse contato Que a gente não tem aqui E muitas vezes A análise acaba sendo essa De ah, ganhou o Palmeiras Porque tem o melhor time E acabam não vendo Os méritos Que esse elenco tem O que você diferencia O que você cita Como fundamental Para essa história Estar sendo escrita Olha A primeira A ambição Que esta equipa tem E fome De continuar a ganhar títulos A segunda O respeito que eles têm Pelas decisões do treinador E o respeito que eles têm Entre eles Terceira O bom ambiente Que se vive Dentro do nosso clube E dentro Do nosso elenco E eles sabem Que quem Quem não gostar de estar Tem a porta aberta E pode escolher outro clube Nós não prendemos ninguém Queremos jogadores Que fiquem aqui E os que estão aqui Estão porque querem estar aqui E quem não quiser estar aqui Sabe perfeitamente Basta vir falar comigo Ou com o Barros E nós resolvemos Nós não vamos obrigar ninguém A estar no Palmeiras E acho que é por isso Que nós conseguimos Também dentro Criar uma boa harmonia E depois Tenho Paixão E o amor Por competir E continuar a ganhar títulos Claro Que é difícil Tu manteres este sarrafo E da forma consistente Que nós temos feito Mas sinceramente Eu acho que o grande mérito Desta equipa É nem se deslumbrar Quando ganha Nem deixar-se ir abaixo Quando perde Como foi o caso Da derrota Que tivemos Com o São Paulo Que eu também vos disse Durante os 90 minutos Na minha opinião Nós fomos melhores Mas nos penaltis O nosso adversário Foi mais competente Ganhou Ficámos de pé A assistir O nosso adversário A festejar E a sofrer por dentro Porque também é preciso Respeitar Fiquei triste Por não ter recebido a medalha Sinceramente Não Não entendo Porquê que não Não recebi a medalha Na Recopa Não consigo entender mesmo Recopa? Supercopa Desculpem Não entendo Queria ter mais uma medalha Porque Eu valorizo muito O meu trabalho E valorizo o trabalho Dos meus jogadores E fiquei triste Não só por ter perdido Mas fiquei triste Porque não me deram Uma medalha Para levar para casa Ou entregaram-nas No final No balneário E não é assim que se faz Mas como te digo Eu acho que A prova desta equipa É a consistência no trabalho E eles sabem Como eu Como as vezes vamos ganhar Outras vezes vamos perder E felizmente Graças ao trabalho de todos Temos ganho mais vezes Do que aquelas que perdemos Como te disse Também disse isso Aos nossos jogadores Eu não posso prometer Que vamos ganhar sempre Não sei como é que A torcida Ou vocês jornalistas Vão lidar Quando nós não ganharmos Mas o importante É que tarde Consciência tranquila Que damos o melhor Que sabemos O melhor que podemos A cada jogo Mesmo no jogo Da Vila Velmiro Não fazendo um grande jogo Eu sei que os meus jogadores Deram aquilo que podiam E eu falei-vos a vocês Não tínhamos um dia Mais descanso Isto tem um impacto terrível Mas eles fizeram Aquilo que puderam E depois Tivemos que gerir A energia Para jogar na máxima força Perder o foco De treinar esta final Como treinou o nosso adversário Estavam muito bem preparados Muito bem preparados Para esta final E nós Sinceramente Como equipa Nós preparamos esta final Ou pelo menos Nós regressamos Na quinta-feira Preparamos Sexta E sábado Não tivemos mais dias Para preparar Sendo que alguns Que jogaram Tiveram que descansar Por exemplo O Gomes Teve que descansar Que nem aguentou Hoje o jogo todo E mas pronto Acho que os jogadores Estão comprometidos Acima de tudo Com os objetivos coletivos E são merecedores Do meu respeito E da minha admiração E assim como Os nossos torcedores O admiram e respeito Eu também admiro e respeito Cada um deles Os que jogaram Os que não entraram Os que ficaram de fora O Luak Que fez um campeonato Brilhantíssimo O próprio Rocha Que fez um campeonato Paulista excelente Mas eles sabem O próprio Zé Que tem andado a jogar Com um sacrifício tremendo Estava triste no final Mas tem que arribar Tem que entender Que o treinador Está aqui para os ajudar E todas as decisões Que eu tomo É pensar aquilo Que é melhor Para o elenco Mas todos eles Têm a minha admiração E o meu respeito Sobretudo esses três Os outros também Claro Mas Rocha Como te disse Fez um excelente Paulista O Luak E neste jogo Eu entendi Que tínhamos que fazer Algumas alterações Em função do resultado Que nós tivemos lá Mas foi preciso Agora no final Foi preciso o Rocha Entrar e tirar O Hendrik Porque não dava Para estar com dois Centravantes Quando o adversário Ia arriscar E acho que Estamos todos Parabéns pelo trabalho Que fizemos E agora é Recuperar rapidamente Como te disse Nós Infelizmente Aqui não dá tempo Nem para chorar muito Quando perdemos Nem para celebrar muito Quando ganhamos Porque daqui a três dias Estamos aqui outra vez E tudo começa de novo Boa noite Vamos falar da tática Vamos falar da tática Marcar o Guilherme Era o Gomes E o Gomes É mais ágil É mais rápido E marca melhor O Guilherme Que ia jogar mais no corredor E o Luá Dá-me mais saída de bola Dá-me mais construção Dá-me mais jogo pensado Pausado Mas mais centralizado E se vocês quiserem Hoje O Gomes fez-se quase que Como um lateral direito E eu ao tirar o Rocha Inverti a construção Meti o picares de trás Para a frente E demos largura Ao Lázaro Para o lado esquerdo Um direito À esquerda Bem aberto Para poder vir para dentro Rematar Fazer combinações Com o Zé Que tinha como missão Jogar um bocadinho Mais à frente E não atrás E sim Eu tirei o Zé Por essas duas questões Primeiro O Zé tem Vocês não sabem Sabem só da missa A metade O Zé tem tido Muitas dores nas costas Tem tido problemas físicos E vocês sabem Que o Zé é um jogador físico É um jogador que depende Da forma física Nem sequer o levámos Para a Argentina E depois levou amarelo E com o amarelo Eu não podia arriscar Até porque comecei A sentir algo Dentro do jogo E achei que não era melhor Não arriscar Com o Zé dentro E substituímos o Zé Mas foram essas As minhas intenções Construir Do lado contrário Com o Picarês Pensando Jogando baixo Não como zagueiro Mas como lateral De trás para a frente E numa fase inicial Sim O nosso Gomes Jogou quase como um lateral E jogámos em Três Três Quatro Assim que nós jogámos Três atrás Três para três Três no meio Médios com médios E quatro na frente Quatro para quatro Foi assim que nós iniciamos Depois vocês viram Depois do 2-0 O Gomes voltou À posição inicial O Rocha Precisámos do Rocha Porque o adversário A partir desse momento Ia arriscar O Hendrik estava a dizer Não, não, não Ainda mais um bocadinho Disse Fora Vens aqui para o meu lado Que agora nós estamos A precisar de ti A torcer por fora Porque por muito Que eu quisesse Pôr o Hendrik A correr atrás Do lateral esquerdo Deles fresquinho Era impossível E nós não nos podemos Dar o luxo De não respeitar O que o jogo Está a pedir Pelo menos eu penso assim E respeitámos O que o jogo Estava a pedir Estávamos a fazer No resultado Fechámos o corredor esquerdo O Luís ainda se esqueceu Ali uma outra vez Do corredor No corredor Direito Esquerdo deles Direito deles Desculpem De acompanhar o lateral Porque o lateral Entrou fusquinho Vocês viram Que o nosso O treinador Do nosso adversário O treinador adversário Fez 4-2-4 Com os laterais Refrescou os laterais Para quê? Para pôr os laterais Andar para a frente Pontas para dentro Com dois Centro-avantes E acho que sim Acho que o nosso adversário É um Um excelente finalista Dê-nos muito trabalho Parabéns ao Santos Que dois grandes jogos Que fez contra o Palmeiras E tenho a certeza absoluta Se eles mantiverem Esta competitividade Este ritmo Que para o ano Estão outra vez Na Série A Abel Tudo bem Boa noite Bruno Faria Da Rádio CBN Eu queria que você Analisasse o Flaco Lopes E aí Em cima daquilo Que você costuma dizer Que é Não desistir Dos seus jogadores É cultural No nosso país O torcedor Criticar bastante Um jogador Que é contratado Acima das expectativas Mataram Não é criticar É que matam os jogadores Não criticam Matam 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 no sentido Não é crítica É branda Para aquilo que fazem Com os jogadores Aqui no Brasil Não estou falando de Palmeiras De forma geral Sim O jogador aqui no Brasil Que consegue ser forte mentalmente Joga em qualquer campeonato Do mundo Fácil Só que aqui Um jogador falha Um gol debaixo Da baliza E vocês Olham para ele Como se ele fosse O vilão da história Mas espera aí Mas nós não tivemos 70 minutos Para ir atrás do outro resultado Não tivemos 70 minutos Para ganhar o jogo Para virar o jogo Porquê que nós temos Que olhar para aquele jogador E torná-lo um vilão Não tem mais 11 Dentro de campo Não tem mais o treinador Porquê que nós temos Que escolher um herói E um vilão Eu isso para mim Eu não aceito isso Eu não aceito Que se faça de um jogador Um herói E não aceito Que se faça de um jogador Vilão Não aceito E isso tem um impacto Mental Nos jogadores Aqui não criticam Aqui matam Um jogador mentalmente O matar É uma expressão forte Mas é esse mesmo termo É que matam Um jogador mentalmente Eu queria que você falasse Exatamente sobre isso O desenvolvimento Que ele teve no Palmeiras Com a paciência Que você teve com ele E acima de tudo Me parece que o torcedor Depois de 4 anos Que você está À frente do clube O torcedor parece entender A paciência que você tem E aos poucos O palmeirense O palmeirense da arquibancada Ele parece entender O que você quer Para cada jogador Eu queria que você falasse Dessa evolução do Flaco Lopes Principalmente nesse campeonato estadual Obrigado Nós temos que ter paciência Com os jogadores Às vezes há espiada Quando Ah, mas não tem que jogar o Breno Tem que jogar o Estevam E tem que jogar Calma Calma Eles vão jogar Quando tiver que jogar Eles vão jogar Quando tiver que jogar É campeão É campeão Obrigado. Eu estava aqui a falar há muito tempo, a ver se eles entravam para me dar banho, que eu já estava a ficar chateado. E se queres ver que eles não vêm. Mas resistei. Foram dois jogadores que nos jogaram. Foram dois jogadores que nos jogaram. O Caio e o Menino. O Caio é outro, por exemplo, que as pessoas têm que ter paciência. É um belíssimo jogador. Está-se a habituar à casa nova. Ainda não sabe onde é que ficam os tapetes na casa, mas ele aos pouquinhos vai lá. Se eles estão aqui é porque nós acreditamos neles. Mas para te responder à pergunta do Flaco, existem treinadores que gostam de ter jogadores prontos, porque aí não tem que se preocupar. Quem é um jogador pronto? É um Aníbal. O que é que o treinador fez? O que é que eu fiz com o Aníbal? Zero. A Presidente, estão aqui, oito milhões. Vamos comparar. Agradeço à Presidente. Eu com o Aníbal? Zero. Só zero. Com o López? Muita dor de cabeça, muito treino individual, muito esconde-esconde. Cheguei a altura que disse, parece que eu acredito mais nele do que ele próprio. Pergunto-lhe o que é que ele me disse no final do jogo, quando me abraçou. Perguntem. Eu não vou dizer o que ele disse. Se ele quiser dizer, ele que o diga. E a minha missão como treinador é ajudar os meus jogadores a serem melhores. Por isso é que eu sou treinador. A minha missão como treinador, isso eu digo-lhes a eles, se vocês chegarem ao final de uma época e não aprenderem nada comigo, eu não estou aqui a fazer nada. A minha missão como treinador, é claro que se perguntar aos torcedores, só querem que eu... Campeão. Mas eu sei para o clube que eu vim, sei de onde vim, sei onde foi a minha formação. Eu vim das camadas jovens, eu promovi jogadores e soube coisa que eu fiz nos outros clubes por onde eu não passei e não foi ganhar títulos. Foi dar dinheiro aos clubes que me contrataram. Não só porque me pagaram, mas eu dei-lhes em 5 ou 6 vezes mais em vendas de jogadores do que eles pagaram por mim. E aqui eu tenho essas duas vertentes. Jogadores prontos eu não vou ensinar e há treinadores que só gostam de jogadores prontos e é bom, está certo. E há outros treinadores que não têm paciência. Eu não estou aqui para treinar moleques, moleques da base, esqueçam isso. Isso está muito trabalho. Querem os jogadores experientes, já feitos, chegam aqui, montam a equipa e não vou ter chatizos. Com os moleques é preciso ter paciência, metê-los no momento certo, saber que eles vão jogar e vão errar e nós vamos corrigi-los a seguir, metê-los em jogos decisivos para os ajudar a crescer, como fizemos com o Henrique. Eu lembro muito bem quando toda a gente me criticou porque não levou ao Mundial, tinha que levar ao Mundial, para a Disney. Sabe onde é que está o Henrique agora? Está no Real Madrid. Sabe onde é que está o Henrique? Ajudou a seleção nacional brasileira. Sabe onde é que está o Henrique agora? Ajudaram o Palmeiras a ganhar títulos. Mas na altura, os profetas do acontecido, porque é fácil, eu sei muito bem o que é que disseram. Eu sei muito bem, só que eu sei muito bem qual é o meu trabalho. Eu sei muito bem qual é o meu trabalho. E eu acredito naquilo que eu faço. Não é arrogância. É acreditar naquilo que eu faço. Eu gosto de pessoas positivas, que acreditem neles. Mas pronto, acho que mais do que tudo é mérito dele também, por aceitar as nossas dicas, e quando falamos do López, mérito dele. Ganhou um espaço dentro desta equipe, mas não deixa de ser um centroavante jovem. E se vocês têm dúvidas, olhem para os outros elencos, e quantos centroavantes jovens têm na equipa, como nós temos aqui. Não é um, são dois. E o Rony, se olharmos para a média de idade dele, ainda está dentro de um do meu filho. Portanto, essa é a minha missão. Sei, como te disse, para o clube onde vim. Felizmente, temos conseguido fazer tudo. Temos conseguido ganhar títulos, temos conseguido valorizar os jogadores, temos conseguido valorizar o futebol, temos conseguido reduzir a dívida do Palmeiras, temos conseguido ter cada vez mais patrocinadores, e eles lutarem para ver qual é que quer ficar no Palmeiras. é bom para todos, mas volto a referir, não é um trabalho meu, é um trabalho nosso. Eu não aceito que no futebol se fale no eu, e aceito sim, no futebol falamos do nós. Eu não me canso de valorizar o nosso clube, do qual eu faço parte, do qual eu também tenho uma cota à parte de responsabilidade, mas isto é tudo como um relógio, um relógiozinho, tem aquelas engrenagens todas ligadas umas nas outras, sendo que no centro, a maior, são os jogadores. Tudo o que eu faço é para os nossos jogadores. Tudo bem, Gabriel Rigoni da Globo. Queria aproveitar que você falou do Henrique para perguntar o que você conversou com ele antes do jogo, ou se conversou com ele depois da partida, depois do título, afinal, hoje, era o último título possível que ele podia conquistar pelo Palmeiras, nessa passagem pelo menos. O que você pode comentar sobre isso? Olha, foi difícil porque ele chegou da seleção com uma pancada muito grande na coxa e mesmo hoje ainda não teve o Henrique que nós conhecemos, estava a 70%, mas ele mesmo a 70% é um jogador que tem algo dentro dele e nós conseguimos descobrir como é que ele nos podia ajudar melhor, entender melhor a posição onde ele gosta de jogar, a reverência que ele tem, acho que devemos estar todos gratos por, eu sou uma parte, não sou o único, de o poder ter ajudado a crescer, a dele entender que ele é mais do que um jogador de futebol, ele é um homem e como homem que é, deve ser um exemplo para os mais jovens, um exemplo de valores, é claro, eu não lhe vou pedir a ele para vestir, com todo respeito, marcas menos boas, quando ele pode ter dinheiro para comprar, mas isso, o que eu visto ou o carro que eu tenho não pode interferir naquilo que são os meus valores enquanto homem, é só isso que eu lhe digo a ele, tenhas o dinheiro que tiveres, ganhas o que ganhares, não percas essa humildade, não percas esse sorriso nos teus lábios, que é isso que o faz ser o jogador reverente que é e que independentemente do que acontecer no futuro, que se mantenha sempre equilibrado porque às vezes é fácil nós desalinharmos e ele tem, na minha opinião, mais do que uma responsabilidade enquanto jogador, ele tem uma responsabilidade enquanto homem, porque, desculpa-me o que eu vou dizer, mas nós, aqui no Brasil, nós, porque eu também sou um bom de vocês, precisamos de referências, de caráter e de valor e ele tem tudo, espero, e acredito que sim, porque ele também vai para um clube onde tem treinadores e estruturas boas, espero que continue com esta mentalidade de trabalho, de querer evoluir, de querer ser melhor, de saber lidar com as dificuldades que elas vão aparecer, as críticas que vão aparecer, eu sei a primeira página hoje e na manhã ser contra a capa, mas queríamos também que ele fosse embora com um título, foi o que aconteceu, acho que aqui ele deu-nos muito e nós, ou nós, Palmeiras, deu-lhe muito mais a ele, mas sempre bom poder fazer parte do crescimento de um jogador deste nível que ainda só ainda só está a meio, eu não sei, eu li algo, não sei se é verdade ou mentira, que o Guardiola disse que se eu pudesse ter dois anos, mas não sei se é verdade ou não que faria dele o melhor, acho que isso é mentira, mas sem dúvida que tem um um jogador e um miúdo que tem um futuro risonho pela frente, só que Deus o continue a eliminar e continue a ter estes valores enquanto homem como ele tem, é só isso que eu desejo para ele. Ah, e quando eu quiser ir ver um jogo ao Real Madrid que ele me dê uns dois bilhetes, é só isso que eu lhe peço. Abel, Regis Darim, deu-te foz de 14, parabéns pelo título, mais um título pelo Palmeiras e baseado nisso e pelo aquele mosaico sensacional que a gente viu no começo do jogo, antes ali do jogo, eu queria que você falasse sobre quando você recebeu aquela ligação lá atrás para vir mudar de continente, para vir treinar um time que depois que você escolheu e estudou era o melhor time do país, o maior time do país, o que você avalia nesses quatro anos de Palmeiras? Eu vou ser sincero, fiz um estudo muito rápido e disse, a minha mulher estava muito preocupada que eu vinha para aqui, eu disse, calma, três meses, três meses e eles mandam-me embora, é a média, portanto, se eu conseguir ficar um ano, é bom, mas três meses, eu acho que não aguento mais que três meses, as pessoas lá não têm paciência, não é para os treinadores, seja português, argentino, brasileiro, qualquer um, mas não posso mentir, não estava à espera de ganhar tanto e tão pouco tempo, vocês sabem o quanto é difícil é ganhar aqui no Brasil, vocês ouvem grandes treinadores falarem do Brasil como é difícil, nem eu acho que mesmo tenho noção daquilo que nós estamos a fazer, acho que, não sei, daqui a 15, 20 anos, o que estes rapazes estão a fazer, seguramente que vai perdurar para a história do Palmeiras, mas para ser sincero, não estava à espera de ganhar tanto e tão pouco tempo, conhecemos a nossa forma de trabalhar, sabíamos que vinhamos para um grande clube, com essa ambição, com esse desejo, mas acho que encaixou aqui muita coisa, a competência dos diretores, a competência de nos deixar em paz para nós fazermos o nosso trabalho, de mudar o que é preciso mudar, de continuar a inovar naquilo que é preciso inovar, isso o clube é espetacular, aceita todas as nossas inovações e coisas que nós queremos inovar dentro do próprio clube, os próprios jogadores, como digo, não nos garante vitórias, nem títulos, mas que nos aproxima, aproxima, e vocês veem este ano, começamos com um título que perdemos, mas mantemos consistência no nosso trabalho, acreditar nos nossos processos, acreditar naquilo que se faz dentro da academia e prepararmos para o próximo, e o próximo era hoje, e se não ganhássemos hoje, íamos fechar esta loja, íamos fechar a porta desta competição, e prepararmos para a próxima, e é isso que vamos fazer, eu até estava a dizer aos jogadores, gostava muito de ir a penaltis, porque tinha aí uma coisa nova para experimentar nos penaltis, queria fazer isso hoje, tinha dito aos jogadores ontem isso, mas os jogadores disseram, não, 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 vamos resolver o jogo, eu queria, eu gostava de ir a penaltis, porque já lhes disse, um dia vamos ganhar uma grande competição em penaltis, mas já disse isso já há muito tempo, é verdade que esta não é a maior competição, mas é um título, toda a gente quer ganhar títulos, eu estava preparado para ir aos penaltis, sinceramente, mas eles não quiseram, e portanto, como eu estava a dizer, não, não, melhor não, melhor não, é o que tiver que ser, não há problema nenhum, fechou este capítulo, daqui a três dias estamos aqui a competir outra vez, e a precisar de ganhar, que é, os nossos torcedores são espetaculares, mas só nos exigem menos do que ganhar, e quando nós não ganhamos, vocês sabem como é que é, então vamos nos preparar para, para, pôr outra vez estes jogadores com fome, de ir atrás de mais. Aqui é Abel, Boa noite, parabéns pelo título, André Baixada, Rede Voz Esporte, três finais de Paulistão seguido, saindo atrás do placar, e três viradas executadas com sucesso, aqui dentro do Allianz Parque, hoje com mais de 40 mil torcedores, apoiando desde o pré-jogo até o final, queria saber qual que é a importância, dessa confiança que o torcedor tem, no seu trabalho, nos atletas, para conseguir reverter esses placares, e conquistar mais um título, aqui dentro do Allianz Parque, obrigado. Olha, é recíproca, eles confiam tanto em nós, como nós confiamos neles, eu disse isso aos jogadores, no final do jogo da Vila Velmiro, a reconhecer o mérito do nosso adversário, quando jogámos lá, na roda, falei com eles, disse-lhe parabéns ao Santos, hoje foram melhores, mas daqui a uma semana, vamos jogar em nossa casa, os nossos torcedores não ganham jogos, mas ajudam muito, muito a ganhar jogos, e sabia que hoje, como foi no início do jogo, que nos iam empurrar, e peço-lhes desculpa, sobre alguma coisa que eles não gostam, mas nós precisamos muito deles mesmo, do início até ao fim, no Chiqueiro, como eu vos disse, e acho que, hoje, eles são, mais do que nunca, merecedores, eles são a alma do nosso clube, e acho que eles se revêm, naquilo que são, os valores desta equipa, de nunca desistir, de tentar sempre, ir à procura do melhor, mesmo depois de ganhar, continuar com esta sede, com esta ambição, com o respeito que temos, pelos nossos adversários, e pela competição, e eu acho que eles revêm isso, no nosso elenco, agora, como te disse, não sei quando é que nós vamos parar, porque vocês sabem que, eu também já disse isso várias vezes, as equipas contra nós, vestem o seu melhor, o seu melhor fato de galo, o seu melhor fato de macaco, para nos enfrentar, e nós temos que estar preparados, para isso, eu quero que eles sintam, toda a pressão, de ter que ganhar, como se fosse a primeira vez, e para mim hoje, a forma como eu celebrei, foi como se fosse o primeiro título, eu digo isso de muitas vezes, há pessoas, tenho uma opinião diferente, nem concordo, nem discutei uma opinião diferente, que dizem, ah, eu não tenho que provar nada, eu já fui teta campeão, fui penta, eu penso exatamente o contrário, tenho que estar a provar, a mim mesmo todos os dias, que mereço o lugar que ocupo, a provar todos os dias, a mim mesmo, que mereço a confiança, da minha direção, a provar a mim mesmo, que mereço a confiança, dos meus jogadores, e a provar a mim mesmo, que mereço a confiança, dos nossos torcedores, e é isto que eu acho, que os nossos jogadores também pensam, e não, ah, nós já ganhámos, já ganhámos, é passado, e a partir da manhã, eu disse ao teu colega, o que me deixa assim, um bocadinho triste, é por não poder celebrar as vitórias, porque merecemos, mas é como é, vai passar a página, 24 horas, e terça-feira, lá estamos outra vez, para preparar o jogo, e não há como fugir a isto, é assim, é igual para todos, vamos continuar, com esta mentalidade, de jamais desistir, e lutar, e persistir, contra tudo, e contra todas as diversidades, com mais jogos, com menos jogos, com mais tempo de reparação, com menos tempo de reparação, fazer destes desafios, destas dificuldades, forças, para nos superarmos a todos. Abel, aqui Vinícius Sigro, Baixado Sport, primeiramente, parabéns pelo título, décimo título, com a camisa do Palmeiras, parabéns pela vitória, Abel, queria que você falasse, se o Santos, te surpreendeu, com o jogo do último domingo, e que isso tenha feito, você mexer dessa forma, como foi mencionado, de sair, sem os dois laterais direitos, com o Mike, e o jogo do Guilherme, te surpreendeu, a partida na Vila Belmiro, para mexer no time, nesse jogo? Olha, eu vou te dizer, o que eu disse, aos meus jogadores, eu achei que os jogadores, não estiveram, no seu melhor nível, na Vila Belmiro, mas eu também achei, que o treinador Abel, também não esteve, no seu melhor nível, depois de ver o jogo, porque não sou perfeito, e procuro sempre, as melhores soluções, mas, como um ano que sou, há dias, que não estou, no meu melhor, eu disse-lhe isso a eles, disse que, apesar de eu achar, que eles tiveram nota 5, de 0 a 10, eu acho que o treinador, também esteve nota 5, sinceramente, eu não vou dizer porquê, mas, poderia ter ajudado, a minha equipa melhor, e acho que não fui, capaz de os ajudar, na Vila Belmiro, e disse-lhe isso a eles, fiquem, calmos e tranquilos, que a minha melhor versão, também vai estar no jogo, em nossa casa, mas, falar do adversário, eu disse-vos isso, foi um adversário, que preparou esta final, o próprio treinador disse, nós queremos jogar, vocês viram o tamanho, da ambição deles, o treinador deles disse, eu quero jogar contra este Palmeiras, e quando tu passas isso, essa mensagem, chegas à final, jogando contra o Palmeiras, imaginem os jogadores dele, olhar para ele e dizer, não, eu queria apanhar o Palmeiras, é o Palmeiras que eu queria, defrontar, vocês veem o tamanho, da ambição e da vontade, que é jogar contra o Palmeiras, isto foi o que o treinador deles, disse publicamente, mas dar mérito ao treinador deles, que é excelente, preparou muito bem a equipa, tem uma equipa muito bem treinada, muito bem organizada, acho que o Santos, trabalhou muito bem, neste mercado, conseguiu aproveitar jogadores, de outros clubes, fazer aqui uma, acho que tem dois médios, com muita experiência, dois bons jogadores, quer o Schmidt, quer o, o capitão da equipa, o Pituca, juntamente com o Juliano na frente, que é um, não é, tem mais anos de futebol brasileiro, do que o, de escola, seja, é uma equipa muito bem trabalhada, muito bem treinada, um guarda-rede experiente, dois jogadores se completam bem, um mais lento e outro muito rápido, mas altos e fortes de cabeça, prepararam-se bem, e nós ganhámos 2-0, mas o Santos teve a oportunidade de fazer golos hoje aqui, felizmente, eu pedi aos meus jogadores para estarem todos a nota 7, mas o Everton, duas vezes, teve nota 10, também, é para isso que nós o queremos, e confiamos nele em todos os momentos, mas pronto, acho que foi uma grande final, uma festa bonita, respeitámos o nosso adversário, o nosso adversário nos respeitou a nós, mas não houve confusão no final do jogo, que é uma das coisas que, quem decide tem que ter a mão pesada, quem decide não pode ser só um ou dois jogos de castigo, tem que descer a divisão, tem que tomar medidas pesadas, não podem só fazer de conta, fazer dar só um jeitinho, leva dois, há imagens que são muito agressivas para nós vermos, e quem manda e quem decide, seja a CBF ou seja a Federação Política, tem que tomar decisões difíceis, que são decisões difíceis, mas se nós queremos resultados diferentes, não podemos continuar sempre a fazer a mesma coisa, mas como te disse, acho que houve um respeito mútuo entre as duas, entre as duas equipas, parabéns ao Palmeiras que foi o vencedor, mas não posso deixar aqui uma palavra, de valorização, porque acho que o Santos, valorizou e muito aquilo que foi esta final, valorizou e muito que foi esta competição, valorizou e muito que foi esta festa, infelizmente não podem ganhar as duas, porque eram mercedores por tudo o que fizeram, a Palmeiras hoje foi mais feliz, foi competente, ao contrário da Supercopa, e pronto, o futebol é isto, umas vezes ganhas outras perdas, hoje vamos embora com um título, mas daqui a quatro dias, começa tudo de novo outra vez, montanha-russa, está bem? Abraço para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.